Olá minha gente, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Cátia Rosa. Eu sou a personal stylist cá em Londres. Também faço shoppings para pessoas que não têm tempo. Hoje eu vim mostrar para vocês 5 looks, 5 casual looks que vocês podem usar com apenas jeans. Aqui vai o primeiro look. Não é bem o primeiro look. Esta blusa com flores que eu comprei. Ela é da Zara. Depois de comprar esta blusa, este pequeno detalhe aqui das mangas. Fica uma minha cliente clarinha, um pouquinho mais clara. Este é o primeiro look. Fica uma minha cliente clarinha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.